Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, nesta sexta-feira santa, a celebração da Paixão do Senhor, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em Língua Portuguesa, os amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo Youtube, os amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, os amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano, bem como os nossos amigos que nos acompanham de Timor-Leste, na Ásia, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Temos neste momento a processão silenciosa de entrada para esta celebração na Basílica de São Pedro, do altar da Cátedra, presidida pelo Papa Francisco. A nossa saudação aos amigos que nos acompanham pela rede Canção Nova de Rádio e Televisão e Rede Vida, TV Ipa Eterno de Goiânia, TV Século XXI de São Paulo, os amigos da Rádio Difusora de Jatai, da Diocese de Jatai, no estado de Goiás, os amigos da Rádio Aliança FM de Porto Alegre, os amigos do canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, os amigos da TV Tropicana na Paraíba em João Pessoa, da Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Catedral do Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, a Rádio Cultura do Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Rádio Nossa Senhora do Carmo em Pernambuco, e os amigos da Web TV e Rádio Querigma de Cantolé do Rocha na Paraíba. Sejam todos bem-vindos a esta celebração, a esta transmissão da celebração da paixão presidida pelo Papa Francisco. Como podemos acompanhar o momento de silêncio, neste momento o Santo Padre se prostra, sinal de prostração, despojamento total, neste dia em que celebramos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhamos, portanto, com este espírito de recolhimento e de piedade cristã, quando celebramos, então, o mistério da paixão e morte de Nosso Salvador. Segue este momento de prostração. Ressaltamos que esta celebração é caracterizada por três partes. na primeira parte, a liturgia da Palavra, na segunda, a adoração da cruz, e na terceira parte, a comunhão eucarística. Segue este momento de prostração do Santo Padre, ressaltando que neste dia, a Igreja, por antiquíssima tradição, não celebra a Eucaristia. Temos a celebração da paixão do Senhor, em que comemoramos os dois aspectos do mistério da cruz. O sofrimento que prepara a alegria da Páscoa, e a humilhação e opróbrio de Jesus, dos quais promana a sua glorificação. Santo Padre, coloca-se de pé. E temos agora uma oração inicial desta celebração, que nos introduz, então, este momento de recolhimento, de oração e de piedade. Contemplando o mistério da paixão e morte de Nosso Salvador. Temos o crucifixo coberto, o crucifixo milagroso de São Marcelo, que será depois, no momento da adoração da Santa Cruz, descoberto para este momento de veneração, então, da Santa Cruz. Lembre-te, Padre, da tua misericórdia. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Segue esta primeira parte da celebração, a liturgia da Palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro do profeta Isaías, capítulo 13, até o versículo 12, capítulo 53. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto das dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor E neste momento, temos o Salmo responsorial, Salmo 30. Salmo 30. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. In Te, Domine, speravi non confundar in eternum, in justitia Tua liberame, com vento Spiritum me, apud omnes inimigos meus factus sumo probrium, et vicinis meis valde, et timor notis meis. Com vento Spiritum me, Oblivionia cordedatus sumtam quam mortus, factus sumtam quam vas perditum. O Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ilustra faciem Tuam super servum Tuam, salvum me fac in misericordia Tua. Com vento Spiritum me, Temos agora a segunda leitura, que nos é extraída da Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, capítulo 5, versículos 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio, no momento oportuno. Cristo, infatti, nos dias de Sua vida terrena, Cristo, nos dias de Sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, a Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de Sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que Ele sofreu. Mas, na consumação de Sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. A PROCESENTSe A PROCESENT Sejam A PROCESENT Sejam Morte. 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 Temos o canto de aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Morte. 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 O Evangelho que ouviremos nos é extraído de João, capítulo 18, versículo 1, até o versículo 42, do capítulo 19. Morte. 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 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns dos guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. E Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus do conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse Jesus, Então, tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então, começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então, Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou de novo no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus ficou calado. Então, Pilatos disse, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E respondeu, Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse, Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gógota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas, o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, teremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenham sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Neste momento, todos os presentes colocam-se de joelhos. de joelhos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia que era discípulo de Jesus mas as escondidas por medo dos judeus pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado. por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto foi ali que colocaram Jesus. Palavra da Salvação Neste momento segue após a proclamação do Evangelho a homilia do pregador da Casa Pontifícia o Frade Capoxinho Padre Frei Ranheiro canta a mesa ele que é o pregador da Casa Pontifícia desde 1980 portanto há 40 anos pregador da Casa Pontifícia Frei Ranheiro canta a mesa tem 85 anos completará 86 e 22 de julho próximo ouçamos São Gregório Magno dizia que a escritura cresce com aqueles que a leem exprime significados sempre novos segundo as perguntas que o homem traz no coração ao leila e nós neste ano lemos a narrativa da paixão com uma pergunta melhor com um grito que se eleva de toda a terra devemos procurar colher a resposta que a palavra de Deus lhe dá o que acabamos de escutar o que acabamos de escutar é a narrativa do mal objetivamente maior jamais cometido na terra nós podemos olhar para ele de dois ângulos diversos ou pela frente ou por trás isto é ou pelas suas causas ou pelos seus efeitos se nos detemos nas causas históricas da morte de Cristo nós nos confundimos e cada um será tentado a dizer como Pilatos eu não sou responsável pelo sangue deste homem a cruz é melhor compreendida pelos seus efeitos do que pelas suas causas e quais foram os efeitos da morte de Cristo Paulo nos diz justificados pela fé nele reconciliados e em paz com Deus replenos de esperança de uma vida eterna mas há um efeito que a situação em ato nos ajuda a colher em particular a cruz de Cristo mudou o sentido da dor e do sofrimento humano de todo sofrimento físico e moral ela não é mais um castigo uma maldição foi redimida pela raiz quando o Filho de Deus a tomou sobre si qual é a prova mais segura de que a bebida que alguém lhe oferece não está envenenada é se ele bebe em sua frente do mesmo copo assim Deus fez na cruz bebeu ao lado do mundo do cálice da dor até a borra mostrou assim que ele não está envenenado mas que há uma pérola em seu fundo no cálice e não só a dor de quem tem a fé mas toda a dor humana ele morreu por todos quando for elevado da terra dissera trairei todos a mim todos não somente alguns sofrer sofrer escrevia São João Paulo II do seu leito no hospital após o atentado significa tornar-se particularmente receptivo particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus oferecidas em Cristo à humanidade graças à cruz de Cristo o sofrimento se tornou também ele à sua maneira uma espécie de sacramento universal de salvação para o gênero humano qual é a luz que tudo isso lança sobre a situação dramática que a humanidade está vivendo também aqui mais do que para as causas devemos olhar para os efeitos não apenas os negativos dos quais ouvimos todo dia mas também os positivos que somente uma observação mais atenta nos ajuda a colher a pandemia de coronavírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre correm os indivíduos e a humanidade o do delírio de onipotência temos a ocasião escreveu um conhecido rabino judeu estes dias de celebrar este ano um excepcional êxodo pascal o do exílio da consciência bastou o menor e mais informe elemento da natureza um vírus para nos recordar que somos mortais que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar não dura muito o homem rico e poderoso diz um salmo da bíblia é semelhante ao gado gordo que se abate e é verdade enquanto pintava os afrescos da catedral de São Paulo em Londres o pintor James Turnhill a um certo ponto foi tomado por tanto entusiasmo por um afresco seu que afastando-se para vê-lo melhor não percebia que quase despencava no vão do andaime um assistente horrorizado entendeu que um grito de chamada teria apenas acelerado o desastre sem pensar duas vezes molhou um pincel na tinta e o arremessou contra o afresco o mestre pasmo deu um passo adiante a sua obra estava comprometida mas ele estava salvo assim Deus às vezes faz conosco confunde os nossos projetos e a nossa tranquilidade para nos salvar do abismo que não vemos mas cuidado para não nos enganarmos não foi Deus que arremessou o pincel contra o afresco de nossa orgulhosa civilização tecnológica Deus é nosso aliado não do vírus eu tenho um desígnio de paz não de sofrimento ele mesmo nos diz na bíblia se esses flagelos fossem castigos de Deus não seria explicado porque eles caem igualmente nos bons e nos maus e porque geralmente são os pobres que tem as maiores consequências eles seriam mais pecadores que outros aquele que chorou um dia pela morte de Lázaro chora hoje pelo flagelo que caiu sobre a humanidade sim Deus sofre como todo pai e toda mãe quando descobrimos um dia isso quando descobrimos um dia isso teremos vergonha de todas as acusações que fizemos contra ele na vida Deus participa da nossa dor para superá-la Deus escreve Santo Agostinho por ser soberanamente bom nunca deixaria que qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem será que Deus Pai quis a morte de seu filho a fim de daí tirar o bem não simplesmente permitiu que a liberdade humana fizesse seu percurso contudo fazendo-a servir ao seu plano não ao dos homens isto vale também para os males naturais como terremotos e pestilências não os provoca ele deu também à natureza uma espécie de liberdade qualitativamente diversa daquela moral do homem mas ainda assim sempre uma forma de liberdade liberdade de evoluir-se segundo suas leis de desenvolvimento não criou o mundo como um relógio pré-programado em cada mínimo movimento é o que alguns chamam de acaso e que a Bíblia chama ao contrário de sabedoria de Deus outro fruto positivo da presente crise de saúde é o sentimento de solidariedade quando foi desde que a memória que os homens de todas as nações se sentiram tão unidos tão iguais tão pouco contenciosos como neste momento de dor jamais como agora temos sentido a verdade de um nosso grande poeta homens paz sobre a terra firme grande é mistério esquecemos-nos dos muros por construir o vírus não conhece fronteiras em um segundo abateu todas as barreiras e as distinções de raça de religião de senso de poder não devemos voltar atrás quando este movimento tiver passado quando este momento tiver passado como tem-nos exortado Santo Padre não devemos desperdiçar esta ocasião não deixemos que tanta dor tantas mortes tanto esforço heróico por parte dos profissionais de saúde tenha sido em vão é esta a recessão que mais devemos temer transformarão suas espadas em arados e suas lances em foices não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate é o momento de tornar real algo desta profecia de Isaías da qual a humanidade desde sempre aguarda o cumprimento temos um basta a trágica corrida às armas vocês gritam com todas as armas com todas as suas forças jovens porque é acima de tudo o seu destino que está em jogo destinemos os intermináveis recursos empregados às armas a finalidade de que nestas situações vemos a necessidade e a urgência a saúde o saneamento a alimentação o cuidado da criação deixemos a geração que virá se necessário um mundo mais pobre de coisas e dinheiro porém mais rico de humanidade a palavra de Deus nos diz qual é a primeira coisa que devemos fazer em momentos como estes gritar a Deus é ele mesmo quem impõe nos lábios dos homens as palavras para se gritar a ele às vezes até palavras duras de lamento e quase de acusação levantai-vos vinde logo em nosso auxílio libertai-nos pela vossa compaixão despertai não nos deixeis eternamente mestre estamos perecendo e tu não te importas será que Deus ama ser implorado para conceder os seus benefícios será que a nossa oração pode fazer Deus mudar seus planos não mas há coisas que Deus decidiu concedernos como fruto junto com sua graça e a nossa oração quase como para compartilhar com as suas criaturas o mérito do benefício recebido é ele quem nos impulsiona a fazê-lo pedi e vos será dado batei e a porta vos será aberta disse Jesus quando no deserto os hebreus eram mordidos por serpentes venenosas Deus ordenou a Moisés para levantar sobre uma haste uma serpente de bronze e quem a olhava não morria Jesus se apropriou deste símbolo como Moisés levantou a serpente no deserto disse a Nicodemus assim é necessário que o filho do homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna também nós neste momento somos mordidos por uma invisível serpente venenosa olhemos para aquele que foi levantado por nós sobre a cruz adoremo-lo por nós e por todo o gênero humano nesta basílica vazia e por todo o gênero humano quem olhar para ele com fé e amor não morrerá e se morrer será para entrar na vida eterna depois de três dias eu ressuscitarei e Jesus predisse nós também depois desses dias que esperamos que sejam curtos ressuscitemos e saímos dos túmulos de nossas casas não para voltar à vida anterior como Lázaro mas para uma vida nova como Jesus uma vida mais fraterna mais humana mais cristã acabamos de ouvir a humilha do pregador da casa pontifícia o frade padre Raniro canta la mesa capuchinho desde 1980 pregador da casa pontifícia e é justamente o pregador da casa pontifícia que nesta ocasião por ocasião da celebração da paixão do Senhor faz a humilha desta celebração segue um momento de silêncio para a reflexão pessoal do Senhor para quem está nos acompanhando de a pouco particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio estamos transmitindo esta sexta-feira santa a celebração da paixão da paixão do Senhor presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro segue este momento de silêncio para a nossa reflexão pessoal na sequência na sequência teremos a oração universal a oração a chamada oração dos fiéis oremos oremos irmãos e irmãs caríssimos pela santa igreja de Deus que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade que ele proteja por toda a terra que ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para sua própria glória Deus eterno e todo poderoso que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos velais sobre a obra do vosso amor que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome por Cristo nosso Senhor oremos pelo nosso santo padre o Papa Francisco o Senhor nosso Deus que o escolheu para o episcopado o conserve sã e salvo a frente da sua igreja governando o povo de Deus Deus eterno e todo poderoso que dispuseste todas as coisas com sabedoria dignai-vos escutar nossos pedidos protegei com amor a mim e digno servo que escolheste para que o povo cristão que governais por meio dele possa por meu cuidado pastoral possa crescer em sua fé por Cristo nosso Senhor oremos por todos os bispos presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel Deus eterno e todo poderoso que santificais e governais pelo vosso espírito todo o corpo da igreja escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo fazei que cada um pelo dom de vossa graça vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor preguiamo peri catecúmeni il signore dio nostro ilumini loro cuori e apralor oremos pelos catecúmenos que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia para que tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados sejam incorporados no Cristo Jesus Deus eterno e todo poderoso que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos para que renascidos pelo batismo sejam contados entre os vossos filhos adotivos por Cristo nosso Senhor preguiamo per tutti fratelli oremos oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade Deus Deus eterno e todo poderoso que reunis o que está despeço e conservais o que está unido velais sobre o rebanho do vosso filho que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo por Cristo nosso Senhor amém preguiamo per l'iebrei il Signore Dio nostro que lixer oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome e na fidelidade a sua aliança Deus eterno e todo poderoso que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes escutai as preces da vossa igreja que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor preguiamo per coloro que non credono in Cristo oremos pelos que não creem no Cristo para que iluminados pelo Espírito Santo possam também ingressar no caminho da salvação Deus eterno e todo poderoso dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida por Cristo nosso Senhor preguiamo per coloro que non credono in Dio perque vivendo com bontà e retitudine de cuore oremos pelos que não reconhecem a Deus para que buscando lealmente o que é reto possam chegar ao Deus verdadeiro Deus eterno e todo poderoso vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para que tendo-vos encontrado só em vós achem um repouso concedei que entre as dificuldades deste mundo discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos por Cristo nosso Senhor preguiamo per coloro que sono chiamati a governare la comunità civile porque o Senhor e Deus oremos por todos os governantes que o nosso Deus e Senhor segundo sua vontade lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade Deus eterno e todo poderoso que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos olhai com bondade aqueles que nos governam que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz a prosperidade das nações e a liberdade religiosa por Cristo nosso Senhor preguiamo per tutti coloro que sofrono le conseguenze della atual epidemia rezemos por todos aqueles que sofrem as consequências da atual epidemia a fim de que Deus Pai conceda saúde aos enfermos força aos profissionais da saúde conforto as suas famílias e salvação a todas as vítimas que morreram Deus eterno e todo poderoso providente refúgio dos sofridores olhai com compaixão as aflições dos vossos filhos que sofrem por esta epidemia aliviai a dor dos enfermos dai força aos que cuidam deles acolhei na vossa paz aqueles que morreram e por todo o tempo desta tribulação fazei que cada um encontre conforto na vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor Amém preguiamo oh fratelli carissimi Dio Padre onnipotente oremos irmãos e irmãs a Deus Pai Todo-Poderoso para que livre o mundo de todo erro expulse as doenças e a fugente a fome abra as prisões e liberte os cativos vele pela segurança dos viajantes e transeuntes repatri os exilados dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam Deus Eterno e Todo-Poderoso sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição sejam quais forem os seus sofrimentos para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor E neste momento passamos então a segunda parte desta celebração da paixão do Senhor como tínhamos ressaltado no início celebração esta que se divide em três partes a primeira a parte da liturgia da palavra a segunda esta que agora se inicia da adoração da cruz e depois teremos a terceira parte que é a da comunhão eucarística aqueles que nos acompanham pela televisão pela internet tendo portanto as imagens podem ver neste momento a cruz milagrosa de São Marcelo ainda encoberta que neste momento então é lentamente descoberta para a nossa adoração eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo eis o lenho da cruz eis o lenho da cruz eis o lenho da cruz a salvação eis o lenho da cruz eis o lenho da cruz E neste momento o diácono descobre mais uma parte da cruz, após ter descoberto um dos braços, agora descobre o segundo. Enquanto isso vem entoado, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Amém. E neste momento o diácono acaba de descobrir. E mais uma vez se entoa, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Amém. 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 E, neste momento, o Santo Padre faz a adoração da Santa Cruz. E, neste momento, o Santo Padre faz a adoração da Santa Cruz. Que hoje veneramos. O Santo Padre faz a adoração da Santa Cruz. O Santo Padre faz a adoração da Santa Cruz. E, neste momento, o Santo Padre beija a cruz. A cruz milagrosa de São Marcelo, a cruz da igreja de São Marcelo, que, em 1522, salvou Roma da peste. A cruz que sobreviveu ao incêndio de 1519, quando toda a igreja de São Marcelo foi destruída. E, por isso mesmo, já considerada pelos fiéis de então como milagrosa. E, três anos depois, em 1522, libertou Roma da peste. Confirmando, assim, esta devoção dos fiéis da cruz milagrosa de São Marcelo. A cruz de Cristo, que é custodiada e conservada na igreja de São Marcelo. O Santo Padre, neste momento, após ter adorado, apresenta a cruz aos presentes para a adoração. Todos se colocam de joelhos para este momento de profunda piedade cristã. A adoração da Santa Cruz. O Santo Padre, neste momento, após ter adorado, apresenta a cruz da igreja de São Marcelo. O Santo Padre, neste momento, apresenta a cruz da igreja de São Marcelo. O Santo Padre, neste momento, apresenta a cruz da igreja de São Marcelo. Para o altar da cátedra, vez que a celebração da paixão não é uma missa, como ressaltávamos no início desta transmissão. A igreja, por antiguíssima tradição, não celebra a Eucaristia neste dia. E a hóstia consagrada, a comunhão, que será então distribuída nesta celebração, foi consagrada na missa de ontem. Na celebração da paixão do Senhor, comemoramos os dois aspectos do mistério da cruz. O sofrimento que prepara a alegria da Páscoa e a humilhação e opróbrio de Jesus, dos quais promana a sua glorificação. Hoje já é Páscoa. Cristo, que morre na cruz, passa deste mundo ao Pai. A palavra do Salvatore, informado ao seu divino ensignamento. Osíamos dizer... Música Música Amém. 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 Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo rei, tua potenza e la gloria nei secoli. Beati e invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mezza, ma di soltanto una parola, e Dio sarò salvato. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua. Amém. 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 Ó Deus, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora preparemos-nos para a benção final. Amém. Amém. Pois, ó Padre, la Tua benedizione su questo popolo, che ha commemorato la morte del Tuo Figlio, nella speranza di risorgere con Lui. Venga o perdão e a consolação. Se cresça a fé, se reforça a certeza na redenção eterna. Amém. Chegamos assim ao término desta celebração da paixão do Senhor. Santo Padre, antes de deixar o altar da cátedra, faz a vênia para então retirar-se para a sacristia. Cristo que morre na cruz, passa deste mundo ao Pai. Do seu lado brota para nós a vida divina. Passamos da morte do pecado à vida em Deus. Antes de concluir, ressaltamos que logo mais às 21 horas locais, 16 horas de Brasília, 20 horas do horário de Lisboa, teremos a Via Sacra no Sagrado da Basílica de São Pedro. Portanto, logo mais às 21 horas, a Via Sacra. Às 16 horas do horário de Brasília, às 20 horas do horário de Portugal. A Via Sacra conduzida pelo Papa Francisco. Nosso muito agradecimento a todos que estiveram conosco. Agradecimento também às emissoras de televisão que se juntaram às demais em conexão em mundo visão. A todos, bom prosseguimento desta Sexta-feira Santa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. 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 Obrigado.